Giberela em trigo, dê uma olhada nisso aqui, isso aqui é uma parcela onde nós tivemos chuva no momento em que o trigo estava florescendo, esse ano estamos tendo muita chuva e calor, chuva e calor um pouco atípico para essa época do ano, esse trigo aqui foi plantado depois, dê uma olhada nisso aqui, ele está com as anteras expostas, ele está florescendo nesse momento, existe essa circular técnica que eu vou mostrar aqui, circular técnica 74 da Embrapa, ele fala sobre manejo de Giberela em trigo, manejo químico de Giberela, então qual que é o conceito? Existem esses fugicidas que foram testados e existem esses resultados que eu vou mostrar na tabela aqui no vídeo, estão vendo? Esses resultados aqui são os resultados de rendimento que tivemos, que eles tiveram com esses ensaios, e qual que é o momento da entrada? Você tem que ver as condições climáticas, as previsões climáticas, você vai olhar na previsão, se tiver chance de chuva associada a temperaturas acima de 22, acima de 25 graus, você deve fazer a aplicação de fugicidas, qual que é o período que pode estar cobrindo os fugicidas? Em torno de 7 dias, você faz a aplicação, se vencer os 7 dias, ele continuar na fase crítica, que é o deflorescimento, você vai repetir a aplicação. Resultados, vocês podem ter resultados muito relevantes, até mais de 600 quilos por hectare, se você fizer o manejo correto da Giberela. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até mais!